Conexão Unicinos. Apoio Monjoá. O Guiville Fashion to be Yourself. Olá, hoje é terça-feira, 7 de janeiro. E você acompanha o Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. O programa é especial. Durante essa semana, estamos exibindo uma série de entrevistas sobre segurança pública. No estúdio, vamos receber representantes dessa área de cinco cidades do Vale dos Sinos e da região metropolitana. No Conexão Unicinos de hoje, recebemos o secretário de Segurança e Mobilidade Urbana de Novo Hamburgo, Egon Kirchheim. Exclusivamente hoje, vamos exibir o quadro Conectados, que fala sobre vlogs literários. E tem ainda a previsão do tempo para todo o Estado. Eu sou Joyce Hoyres. E eu sou Priscila Gomes. O Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. A partir de agora, você acompanha uma série de entrevistas sobre os projetos, a situação atual e os desafios de cinco municípios do Vale dos Sinos e da região metropolitana para a área de segurança pública. A cidade que vamos abordar hoje é Novo Hamburgo, que recebeu recentemente um reforço nesta área com a implementação do policiamento comunitário. A cidade de Novo Hamburgo, que foi criada em abril de 1927, conta com uma população de 240.376 habitantes e um PIB per capita de R$ 23.010. Nos três primeiros trimestres de 2013, as estatísticas mais expressivas na área de segurança no município foram os furtos, quando não há violência ou graves ameaças, com um total de 2.605, os roubos, com um número de 905 e ainda os furtos de veículos, contabilizando 860. Em relação à violência interpessoal, foram registradas na cidade 50 homicídios. Em 2011 e 2012, sete mulheres foram mortas e aconteceram 68 estupros. Para conversar com a gente, então, recebemos aqui no estúdio o secretário de Segurança e Mobilidade Urbana de Novo Hamburgo, Egon Kirchheim, que assumiu o cargo ontem, no final da tarde, no lugar de Danilo Oliveira da Silva. Egon é formado em Direito pela Unicinos, já exerceu diversas profissões, entre elas assessor parlamentar, conselheiro tutelar e vereador do município de Sapiranga. Olá, seja bem-vindo ao Conexão. Tudo bem, secretário? Tudo bem. Obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade, estamos aí para poder elucidar algumas questões que a gente possa estar colocando no ar. Com certeza. Bom, para a gente começar essa entrevista, secretário, a gente gostaria que o senhor comentasse alguns dados que a gente apresentou, né? Que indicadores preocupam mais o município hoje? Na verdade, a violência em si, ela é uma atribuição do Estado, mas que o município tem uma preocupação muito grande. E, por isso, o investimento, tanto na área que a Guarda Municipal está exercendo, que é a segurança dos seus próprios, como também intensificando a questão do vídeo monitoramento, para poder abranger e elucidar alguns casos que, às vezes, acontecem no município, que precisam ter um acompanhamento melhor, seja do município, seja do Estado, para elucidar e poder inibir outros tipos de violência. Bom, e o Observa Sinos, que é um observatório de indicadores sociais do Vale dos Sinos, ele traz a violência contra a mulher como um dado importante a ser analisado, né, secretário? Então, assim, em 2011 e 12, que são os anos disponíveis, né, foram 7 casos de assassinatos a mulheres e 68 estupros na cidade de Novo Hamburgo. A Secretaria de Segurança leva em conta esses números para traçar suas políticas públicas? É claro, eu preciso colocar que eu estou assumindo a pasta hoje, então, para mim, esses dados são novos, né, eu era secretário especial de gabinete da Prefeitura de Novo Hamburgo e fui designado ontem e assumi hoje pela manhã, né, essa pasta. Nós temos no município algumas secretarias que estão envolvidas e que trabalham com a questão da violência. E a gente precisa colocar muito claro que no município de Novo Hamburgo foi instituído o GGI, né, e esse GGI, ele integra todas as forças policiais de segurança no município, coordenado pela Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, que a gente está assumindo. Então, é um dado importante que a gente conseguiu fazer com que a Polícia Civil, a Brigada Militar, o Conselho Tutelar, a Guarda Municipal, enfim, trabalhassem de forma entrosada, inclusive a Secretaria de Obras, porque entendemos nós que iluminação pública também é segurança. Quanto à questão da mulher, nós temos a violência contra a mulher, nós temos a coordenadoria da mulher e que ela atua e atua muito bem em Novo Hamburgo. Muitos casos são encaminhados lá para a coordenadoria e ela busca, através da coordenadoria da mulher, a proteção, né, e quando a mulher tem a medida protetiva, também está se trabalhando para instituir no município de Novo Hamburgo um núcleo que vai ter três brigadienos, inclusive brigadienas, né, com um veículo e que vão atuar preventivamente nessas situações onde é que a mulher sofre a violência e especificamente quando ela tem uma medida protetiva. Então, a Brigada vai fazer visitas, como já tem em alguns outros municípios, né, que foi instituído agora pelo governo Tarso Genro, no estado do Rio Grande do Sul e Novo Hamburgo está buscando as condições para implementar este núcleo e poder oferecer esse serviço para inibir a questão da violência da mulher. Bom, secretário, nós fomos às ruas de Novo Hamburgo para saber o que a população aí tem a perguntar sobre a questão da segurança pública. Vamos conferir a primeira pergunta, então. A questão seguinte da segurança é sobre mais policiamento, principalmente nos bairros. Hoje, principalmente, para exercer o horário de meio-dia, um assalto de uma senhora, né, no intervalo do meio-dia. Nem no dia, claro, a gente pode andar com segurança, com nossos filhos, levar na escola ou até mesmo ir para o nosso trabalho. A pergunta, então, secretária da Rosângela Santos, ela é costureira e moradora do bairro Canudos, né? Então, gostaria que o senhor comentasse sobre isso. A Prefeitura de Novo Hamburgo, ela está trabalhando muito forte na questão da segurança no município e gestionou junto ao Estado para que se instituísse os núcleos, né, os núcleos de segurança comunitária, onde é que tem um veículo, quatro soldados e que esse núcleo, ele trabalhe de forma integrada com a comunidade. Inclusive no bairro Canudos... É contemplado, né? Isso, é contemplado. Inclusive a senhora que fez essa pergunta, ela pode ficar tranquila que lá em Canudos tem um núcleo que está atuando já. Inclusive esses soldados recebem da Prefeitura um incentivo de 600 reais para morarem na própria localidade onde é que é atendido por esse núcleo. E isso facilita a integração entre a Brigada Militar, né, esse núcleo da Brigada Militar, que atua lá naquela região, naquele bairro. Então nós temos no município oito núcleos já instituídos, num total de 12 que estamos buscando, e todos eles de forma integrada trabalham em uma determinada região. Inclusive para colocar que a região essa que foi escolhida, uma parte lá do bairro Canudos, não foi feito pela Prefeitura, mas sim pela Brigada Militar, pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, porque os dados estatísticos são de que aquela região onde é que foi atendida agora é onde é que tem um pouco mais de violência, a necessidade é maior. Então, os dados ajudam, né? Os dados ajudam a instituir na localidade onde é que vai ser a região determinada para atuar esse núcleo. Tá certo, secretário. Bom, mas agora a gente faz uma pausa para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua conversando com o secretário de Segurança e Mobilidade Urbana de Novo Hamburgo, Egon Kirchheim. É um instante só, não saia daí! Tchau, tchau!